Durante três anos, a Câmara da Guarda vai efetuar obras de regeneração urbana, requalificação de património e escolas da cidade. A intervenção no Jardim José de Lemos arrancou esta semana e prevê-se o corte de sebe, repavimentação e colocação de novo mobiliário. O início das obras não passou despercebido devido à vedação do local, o que, para alguns guardenses, pode causar algum transtorno. No entanto, para Joaquim Rafael trata-se de uma intervenção necessária. Atravesso todos os dias, mais que uma vez. E agora, não sei porque é que pegaram os passeios, é natural que eu mantenho intervenção, porque diga-se que a passagem, o aproveitamento destes passeios estava horrível. A reabilitação do Jardim José de Lemos faz parte de uma lista divulgada em junho pela Autarquia. Além do Jardim, o Parque Municipal e os antigos espaços do Conselho, na Praça Velha, vão sofrer alterações. Uma coisa que se tem constatado na guarda. A guarda está a ficar mais bonita, está a ficar mais decorada, mais bela, mais bonita. O investimento para estes espaços ronda os 7,6 milhões de euros, dos quais 6,5 milhões são compartilhados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. A guarda está a ficar mais bonita, está a ficar mais bonita.